Música O Ambulatório Médico de Especialidades ganhou um novo espaço, maior e mais confortável para atender aos pacientes do projeto Amor de Criança. Hoje é o primeiro dia de atendimento deste novo prédio projetado para um ambulatório da Universidade de Marília. Ver o que nós estamos vendo, instalações novas, bonitas, modernas, aconchegantes, para simplesmente fazer um atendimento de honra à criança com paralisia cerebral. Era um sonho que todos tinham e um sonho realizado, um ambiente maior para as comemorações, para os atendimentos. Ficou maravilhoso. Thaís Pompe para o Drops Unimar. Tchau.